E aí galera, vou compartilhar com vocês aí o velocímetro e o HUD de como vocês já estão vendo aí do Net4Speed Underground 2 para GTA San Andreas O HUD já vai prontinho aí para vocês adicionar junto com o velocímetro dentro do seu GTA San Andreas Olha aí o HUD, como é que ele é É igualzinho do jogo do Net4Speed Underground 2 Eu vou deixar uma pastinha bônus aí Onde vocês, se quiserem, podem adicionar este mapa também do Net4Speed Vai vir este mapa O HUD já adiciona estes pontos O mapa vai vir assim O HUD adiciona estes pontos aí roxos, ícones, tudo Que eu vou demonstrar aqui Olha aqui O verde é a garagem de modificações O roxo é a casa segura A bolinha ali branca é corrida E o Pay in Spain é o amarelo E o resto é os ícones normais Do outro lado ali tem outro ícone rosa Que é o campeonato de corridas Para ficar o mais parecido possível E também vou deixar aí como um bônus O veículo do jogo O principal veículo O Nissan 350Z De Net4Speed Olha o HUD aí, o velocímetro Esse aqui é o Nissan 350Z Do já tunado Vem até os alto-falantes Que vocês tunam no jogo lá Com o módulo Vem tudo bacana O interior com o neon Se você adicionar as linhas no randinho Ele já vem com suspensão Tá Igualzinho É muito legal E também vai ter outras cores aí Que eu vou adicionar também No velocímetro que eu editei também Mais três cores aí Que eu vou demonstrar Temos aí a cor amarela Para combinar com o que você tiver aí Se você precisar de um ronco de amarelo Temos o azul também Você pode estar utilizando Temos também o laranja Tá funcionando tudo Temos também o pink Está bacana também O ponteiro Mudei a cor Porque o original vem vermelho E aqui está azul A noite fica azul E de dia Fica verde Só mudei isso Só para você poder enxergar o ponteiro Ok? Na verdade eu ia Deixar só três cores Mas agora nesses cortes de vídeo Nessas translações Eu resolvi ditar mais três Que estava fácil Então vai ficar seis cores Olha aí Verde de dia Ponteiro E a noite Fica azul Muito legal Pode escolher aí O seu modelo E jogar aí O seu GTA San Tá muito legal Bacana né Você pode fazer aquelas Corridas Tem aí Um mapa Aquelas corrida Original do jogo Essas podem vir aqui Nas corridas Que tem as marcações E entrar numa corrida Só não vai ser com Com este daqui Com este carro Não sei que você edite o carro Da corrida Aí você vai numa corrida E faz uma corrida aí Beleza Então galera Quem quiser Só baixar aí Fui E faz uma corrida aí 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 Obrigado.